Olha aquelas roupas! Parecem com as minhas! Olá, amiguinhos! Ai, abelhas! Que flores lindas! Hora de tomar banho! Oi, linda! Ah, como você é fofinho! Aqui, tem mais! Você também pode comer! Eu vou dirigir esse ônibus! Papai, olha! É a Masha! Eu estou com a Masha e o urso! Agora eu tenho um ursinho! Olha a minha foto! Tchau, tchau!